Oh, Mãe África, sou fruto da sua raiz, Nova África, que floresceu nesse país. Oh, Mãe África, sou fruto da sua raiz, Nova África, que floresceu nesse país. Oh, Louco, Senhor dos Mares, Hoje a vila vem, vem de passagem. Um arco-íris trança, uma aliança, Guerra, céu, boa, maré, Triunfo da esperança, vida de conança, Arca de Doé. E vieram civilizações, caravela sincron de sagres, Geograficamente o novo mundo emergiu, E a ambição insana perseguiu. Carapare da sangrão, os mares de palmares, lares e borões, A flecha capoeira se uniu, Daí nasceu de corpo e alma o Brasil. Oh, Mãe África, sou fruto da sua raiz, Nova África, que floresceu nesse país. Oh, Mãe África, sou fruto da sua raiz, Nova África, que floresceu nesse país. Viva o dragão do mar, o cílio branco a brilhar, E os heróis da guerreira, nação jangadeira do mar de amantes. E hoje, seguindo a rota do barão de Mauá, A indústria da navegação vai estar, Com o progresso em voar e mel. Brinda, brinda, brinda o desempenho de um bom papel, E mostrar para o povo que o berço do samba é infelizadeu. Olá, Mãe África, sou fruto da sua raiz, Nova África, que floresceu nesse país. Valeu! E vieram civilizações, aquela mel assim, Deus que sabe, Embrogara fica dentro do mundo, e o mundo emergiu, E a ambição de selvaわ e se discipliu, Carabaña e a sabô, os sares e palmas salcidas. Por nós, a flecha é que a poeira se criou Daí nasceu de Poupilhama o Brasil Oh, mãe África, sou fruto da sua raiz Nova África, que floresceu nesse país Oh, mãe África, sou fruto da sua raiz Nova África, que floresceu nesse país